Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu venho trazer pra vocês aqui mais um vídeo pro canal, uma apresentação, uma resenha do mais novo lançamento aqui na plataforma, porque eu já gravei o passo a passo, tá? Está disponível lá no meu canal Poliartes Crochê Passo a Passo, eu vou deixar pra vocês aí o link da videoaula dessa maravilha, desse tapete lindo e perfeito. E eu vou fazer uma resenha completa pra vocês aqui, de como que é a troca de agulhas, tá? Então, fiquem comigo até o final, pra vocês verem, ouvirem e verem tudo que eu vou estar explicando aqui pra vocês. Primeiramente, gente, esse tapete é uma criação da artesã Márcia Regina, tá? É uma homenagem à nossa amiga do WhatsApp, lindona, a Débora Farias, acredito que muitas de vocês conheçam a Débora. Principalmente as meninas lá do grupo do WhatsApp. E já tem um tempinho que a Márcia desenvolveu esse tapete e pediu pra que eu gravasse o passo a passo em homenagem à Débora. E claro, né, gente? Cá estou eu. Demorei um pouquinho, mas saiu a videoaula dele. E já está disponível pra vocês que queiram também estar confeccionando essa lindeza e estar lucrando com ela, tá? O que que eu utilizei de material pra confeccionar esse tapete? Gente, eu trabalhei com os barbantes ponta firme parceiro aqui do canal, tá? A primeira peça, que eu já vou explicar tudinho pra vocês, que foi a peça piloto, porque funciona da seguinte forma. A Márcia desenvolve as peças e ela manda pra mim a foto e um videozinho pequeno da peça que ela fez. Só que a Márcia, ela trabalha com fio número 8, na maioria das vezes, e eu com fio número 6. Então, através da foto e do vídeo dela, eu faço algumas adaptações pra ficar legal aqui no meu ponto, utilizando o barbante número 6, tá? Então, às vezes, tem uma pequena modificação de acordo à peça original que a Márcia passa pra mim. E aí, eu sempre faço uma peça como peça piloto, e a segunda peça, através da peça piloto que eu fiz, eu gravo o passo a passo pra vocês. Então, eu peguei na primeira peça umas sobrinhas de cru, tá? Do ponta firme número 6, de um outro cone, então foi outro lote, deu um pouquinho de diferença no tom do cru, no vídeo eu acho que não vai parecer muito, mas deu. E também, na peça piloto, eu utilizei uma outra sobra de verde abacate, não foi essa aqui, tá? Foi uma outra sobrinha que eu tinha boleada, e também o tom saiu um pouquinho diferente, tá? Essa é a primeira diferença que, infelizmente, eu não vou poder oferecer ele como parzinho, mas o cliente pode comprar junto, né? Caso ele queira também, porque a diferença maior ficou no tamanho das peças, e eu também já vou explicar pra vocês o porquê, meninas. Então, eu utilizei aqui, ó, barbante ponta firme número 6 na cor cru, tá? O telefone do ponta firme tá sempre aí, ou passando na telinha do vídeo, ou na descrição, como eu falei pra vocês, é um barbante adquirido diretamente da fábrica. Eles vendem a partir de 10 quilos, tá? Então, de 10 a 32 quilos, que é a quantidade que vem no volume, o frete é fixo, tá, gente? É o mesmo valor. Infelizmente, eles não entregam pra todo o Brasil. Eles trabalham com apenas uma transportadora, e ela ainda não faz o transporte pra todo o Brasil. Então, é necessário que você entre em contato com eles via WhatsApp, passe o CEP da sua localidade pra eles te informarem se eles conseguem te atender por lá, tá bom? Então, utilizei o cru número 6, e também o verde abacate número 6. Pra fazer aqui as tulipinhas do meu tapete, eu também aproveitei uma sobrinha que eu tinha desse mesclado aqui, ó. Eu acho que ele é o hibispo, então eu utilizei nos dois tapetes e me sobrou apenas isso aqui. E também utilizei uma sobrinha de verde mesclado, certinho? Então, já vou abrir aqui, primeiro eu vou pesar o meu primeiro tapetinho, que foi a minha peça piloto, tá, gente? Nessa peça piloto, eu trabalhei com a agulha número 3, ó, ele ficou pesando 321 gramas. Eu trabalhei com a agulha número 3, porque no momento que eu comecei a crochetar, eu não encontrei a minha agulha de número 3,5. Aí eu falei, ah, eu vou crochetar com a número 3. O meu ponto, ele é um ponto largo, né, ele é um ponto grande. Então, às vezes eu trabalho com a agulha número 3, aí ele fica menorzinho, fica melhor. Porém, gente, deu uma diferença muito grande de uma peça pra outra. Eu vou armazenar ele aqui bonitinho, porque ele tava dobrado, né? Então, deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui. Prontinho, gente. Deu uma ajeitadinha aqui nos meus pontos, pra ficar legal pra vocês. Eu trabalhei a mesma quantidade de carreiras, tanto nessa peça piloto, quanto na peça da videoaula. A única diferença foi a numeração da agulha. Na peça piloto, eu trabalhei com a agulha número 3, e ele ficou medindo, ó, no meu ponto, 65cm por 48. O que, pra mim, ficou num tamanho muito bom. Gente, olha a riqueza de detalhes nesse tapete. Ele é muito gostoso de fazer, muito fácil, muito rápido. Olha essa parte da base, né? Bem diferente. Ela segue aqui com os aumentos, depois ela faz aqui os leques e o ponto alto em relevo. Dá esse espacinho aqui de argolinhas, que logo depois a gente preenche com pontos altos. E faz aqui as tulipinhas. E finaliza com esse bico também muito simples, que nada mais é do que leque dentro de leque, intercalados com ponto alto em relevo, tá? Então, o passo a passo tá bem explicadinho, ficou uma aula longa. Porque a gente tem bastante iniciante no crochê, né? Não é todo mundo que já tem uma certa habilidade. Então, precisa, sim, ser uma aula bem detalhada. E caso você ache que, né, já conhece aqui mais ou menos as carreiras de repetições e tudo mais, é só você dar uma aceleradinha no vídeo e ir mais pra frente, tá? Do passo a passo. Então, a base, ela é formada assim, ó, com leques, três pontos juntos, dois pontos juntos, tá vendo? E uma carreira de pontos fechado, ó, intercalando. Então, a base fica bem fechadinha. Eu gostei demais desse modelo, tá? Então, ficou dessa forma aqui a minha peça piloto. Agora, vou abrir aqui pra vocês verem a peça da videoaula, né? A diferença que ficou de tamanho por uma simples troca de agulha. Primeiro, deixa eu pesar ela aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, a diferença do tom, tá vendo? Aí, no vídeo, não sei se dá pra ver legal. Mas aqui, pessoalmente, tanto o verde abacate quanto o cru, ó. Esse aqui tá um cru bem mais limpinho, mais branquinho. E esse tá um cru mais escurinho, ó. E é da mesma fábrica, tá? É questão de lote. Então, aqui, ficou pesando, ó, 347. Ele ficou um pouquinho mais pesadinho. Agora, a diferença no tamanho, meninas, assim, eu achei gritante. Lembrando que a peça piloto ficou com 65 centímetros. Olha aqui a da videoaula, trabalhando com agulha número 3,5. Então, se você tem o seu ponto alto grande como o meu, e você, às vezes, quer diminuir, né, quer fazer seu ponto mais apertado, troca e diminui o número de agulha que vai dar certo. E vice-versa. Se o seu ponto é pequenininho, é apertadinho, e você quer fazer com que sua peça fique maior, aí você aumenta o número de agulha, tá, gente? Se você usa 3, você vai usar 3,5. E se for o contrário, você usa 3,5, você diminui pra 3, tá? E dá super certo, ó. Arrumei aqui, todo bonitinho. Gente, esse tapete, ele ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Ó, e eu fiz aqui na cor verde, porque é a cor preferida da Débora. É uma das cores preferidas dela. E aí, como ela é homenageada, né, gente? Eu tentei aí agradá-la da melhor forma possível. Gente, ficou medindo 72 centímetros. O outro ficou 65. Esse ficou 72, com uma simples troca de agulha, ó. E ficou 72 por 50. Então, ficou assim um mega tapete, pra vocês verem aí como que a troca de agulha faz a diferença na sua peça, certo? Então, é isso, gente. Essa aqui foi o vlog de hoje, né? A apresentação e a resenha desse tapete maravilhoso, desse lançamento aqui na plataforma, que nada mais é do que o tapete Débora. E a videoaula dele já se encontra disponível lá no canal, Poliartes Crochê Passa a Passa. Eu vou tá deixando o link aí pra vocês, tá bom? Separe o material de vocês aí, gente. Bora ganhar dinheiro com essa peça maravilhosa. Beijos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!